Uma fila, uma fila, eu nunca entrou em frente Pode subir a sua voz Ela é louco e seguiu o pé Ele tinha vencedor 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 Amém. 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 Ele é fiel Mas o Deus está gentil Esse é Jesus O Deus de Israel O Deus é Jesus O Deus está salvo Por descem O Deus de Israel Amém. 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 Lá em Israel, eu aprendi que quando você bate palma à altura do seu peito, você está agradecendo o homem. Mas quando você bate palma à altura na sua cabeça, você está agradecendo o nome do Senhor Jesus. Reparei a honra e a glória nessa noite. Então dá uma salva de palma para o nosso pedendor porque ele vive entre nós. Começou a cena. Em nome do Senhor Jesus, quero eu me apresentar. Sou pastor e missionário Rogério Brito. É eu quem vou trazer a mensagem da casa do Senhor. Amém. Amém. Amém.